Quando surge família, rapaziada, no vídeo de hoje a gente vai falar então da Leila, que novamente foi a CBF, cobrou e ela falou do prejuízo que o Palmeiras teve, isso daí cara, é impressionante, a gente tem, olha só hein, o Gatito Fernandes e o John dos Santos, informações sobre os dois e o Tabata, vai vir, não vai vir, carta na rede, muito mais que 90 minutos, bora lá, vem comigo, então roda a vinheta! Fala time, como vocês estão rapaziada? Eu estou muito bem e é com muita palestrinidade que a gente vem para mais um vídeo, rapaziada, eu sou o Carta aqui do Carta na Rede, valeu mesmo pela presença de todos, por todos estarem aqui, pelo like, pela inscrição de vocês, pessoal, iniciando o nosso vídeo muito bem, só para dar um recado antes, muito rápido, se você quer ter uma renda essa, uma renda fixa de até 3 mil reais, agora é a hora! O meu amigo Guga, ele disponibilizou algumas vagas, aonde é exclusiva aqui para vocês, ele falou, Carta, eu vou ensinar todo mundo com uma aula gratuita a ganhar uma grana, olha que top, se liga nesse recado! Presta muita atenção aqui nesse resultado aqui agora, quando o pessoal mostrava esses resultados, eu não acreditava e eu achava que só pessoa inteligente que conseguia ter esses resultados aqui, para poder te ajudar, o que eu estou fazendo? Agora eu estou liberando apenas 100 vagas para eu poder entregar uma aula gratuita para quem acompanha esse canal aqui, faz o seguinte, corre lá, acessa o link da descrição e o link do primeiro comentário fixado, me chama lá, salva meu contato que eu vou te entregar essa aula gratuita e te mostrar como você pode começar nessa nova profissão. Pessoal, como vocês viram o recado do Guga, ele já ajudou milhares de pessoas, ele já mudou a vida dele e você só vai precisar de um celular com internet, é só isso! Então se você quer começar, vem aqui embaixo, clica, adiciona o número dele, chama o Guga, tem que adicionar um número, não esquece hein, e você vai ganhar uma aula gratuita para mudar a sua vida! Beleza? Tamo junto, é isso rapaziada! Pessoal, então vamos que tem muito assunto! Dando início então, eu queria já falar da Leila, a Leila quando ela cobrou na CBF, o CEMEN, cobrou lá o presidente da CBF, ela deixou bem claro, a reclamação que eu estou fazendo não é choradeira, isso daqui é o que realmente a gente está perdendo, a gente não está perdendo só título, classificação, a gente está perdendo muita grana! E ela estipulou o que o Palmeiras, pelas contas que o Palmeiras fez, a gente deixou de ganhar 10 milhões de reais, 10 milhões por essa classificação, aonde você teria um outro jogo com estádio cheio, com o Avante bombando, mais gente sendo inscrita no Avante, a bilheteria, a classificação que a gente deixou de ganhar dessa partida, então tudo isso entrou na ponta do lápis do Palmeiras! E aí, como é que fica? E o que ela disse é bem claro, erros assim, alguém tem que ser cobrado, alguém tem que ir lá e falar, ó, você errou nisso, você não vai mais apitar nisso, você não vai mais cuidar do VAR, você não vai mais fazer isso, porque você acabou de prejudicar aqui o clube, imagina, uma linha, a linha que não traçaram no gol do Caleri, o gol de pênalti, a linha que não traçaram, ela custou 10 milhões de reais, só 10 milhas! Tá bom pra vocês? É, rapaziada, é complicado! Pessoal, então na noite de hoje veio a informação, na noite de hoje, na tarde de hoje, né, a tarde inteira bombando, todo mundo falando, do John, do Santos, e agora à noite começaram a falar do Gatito Fernandes. Tem um ponto aí que a gente precisa traçar nessa história, bom, o John já veio de manhã, porque o São Paulo tava em cima do John, outros clubes também, e eles ofereceram uma grana, o Santos não aceitou, e teoricamente o Palmeiras teria aí ido atrás do John, porque o Lomba, ele recebeu uma oferta, né, uma sondagem, uma oferta, do pessoal da Arábia, de time árabe, só que algumas pessoas já estão falando que isso não aconteceu, que o time árabe, ele não vai comprar o Lomba, o Lomba vai renovar no final do ano, e o Palmeiras não teria feito oferta nenhuma no John. Isso daí seria coisa de empresário pra valorizar o garoto de 26 anos. É isso. Aí, agora à noite, agora ao começo da noite, veio a informação que o Palmeiras e o Internacional teriam sondado o Gatito Fernandes. Gatito Fernandes, de 34 anos, um ótimo goleiro, um ótimo goleiro, com contrato até o final do ano, até dezembro de 2022. Então, a gente teria o Gatito Fernandes aí na sondagem do Palmeiras. Mas eu acabei de falar pra vocês que o Lomba não vai sair. Por isso que essa informação do Gatito Fernandes e até do John é um pouco estranha, sendo que a gente para e olha, pô, mas o Lomba não vai sair, ele não vai receber, ele não recebeu a proposta, o Palmeiras não vai liberar, ele vai ficar. O time árabe que ia contratar o Lomba, ele contratou o goleiro do Vitória. Então, já supriu a necessidade e não farão a oferta em cima do Lomba. Aí, como é que fica? Palmeiras não dá pra ficar com três goleiros, né? Tem até o Vinícius da base. Então, o Palmeiras deixaria de contratar aí o John. E essa oferta que estão falando do Gatito Fernandes, pra mim, não faria nem sentido, mas é o que estão noticiando. Pessoal, agora pra falar do Tabata, é isso mesmo, o Tabata, não esquece do seu like, da sua inscrição, do sininho, beleza? Isso daí me ajuda demais se você não é inscrito. Vamos, entra aqui em casa e faça parte desse show, dessa bagunça. Pessoal, pra falar do Tabata, o que estão comentando em Portugal, jornalistas portugueses, Isso daí eu vi lá no Verdão MVVC, no canal do Zé, tá? Ele trouxe um áudio de um jornalista português falando que a proposta que o Palmeiras acabou oferecendo não foi aceita. Então, que o Sporting não liberaria o Tabata aí pra jogar no Palmeiras. Muita gente tá falando que vai liberar, muita gente tá falando que não vai liberar. Essa é a última informação que eu peguei, que o Zé acabou trazendo na íntegra. Mas, mas a gente sabe que tudo pode mudar, tudo pode mudar. Por mais que jornalistas tenham, sabe, informações, a gente já cansou de ver histórias mudarem, né? O interessante do Tabata é que o Palmeiras precisa contratar até sexta-feira, até depois de amanhã, pro jogador aí ser inscrito na Libertadores e estar liberado pra jogar até contra o Galo. Não vai jogar contra o Galo, porque não vai ter tempo de treino, mas ele tá treinando e ele já poderia aí, já se adaptar ao time, né? Seria uma boa, uma ótima contratação e ia ajudar muito. Eu pergunto aqui a sua opinião, o que você acha? Que esse cara vem ou não vem? É isso, pessoal, a gente chegou naquela parte da negociação que eu falo pra todo mundo. É a pior de todas. Onde todo mundo tá falando, todo mundo tá falando vem e a outra metade tá falando que não vem. Aí fica um pouco difícil, a gente não sabe nem em quem confiar, mas a gente traz a informação melhor garimpada pra gente trocar aquela ideia, beleza? Rapaziada, muito obrigado pela sua audiência, pela sua paciência por fazer parte disso aqui. Like, inscrição, sininho. Não esquece de dar uma passada no Guga pra ter uma renda essa de até 3 mil reais. Agora é a hora. Avante palestra. Falhou! Falhou!